de 14 a 21 dias após a fase contaminante, o vírus inativo. Foi o que eu escutei na... 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 Sérgio, está transmitindo. Sérgio, está transmitindo já. Estava falando de Covid ali. Manda ver, tá. É só que a gente fala, né? É, só se fala ainda. Bom, vamos lá. Muito boa noite. Todo mundo que está aí já no Facebook chegando. Vai dando sete horas agora. Nós estamos entrando em mais um dia de palestras aqui da Rural, né? Organizadas pelo capítulo estudantil de petróleo e gás, o APG UF Rural Student Chapter, em parceria com o Departamento de Petrologia e Geotectônica, do qual eu sou o chefe, e com um programa de pós-graduação e modelagem em evolução geológica, cujo o professor Sérgio Valente, que está aqui conosco também, é o coordenador, tá? Mas, claro, esse evento só acontece principalmente por causa dos meninos, dos alunos do APG UF Rural Student Chapter, que são os que mais se envolvem, correm atrás. Eles têm realizado esse profícuo trabalho aí, que a gente está tendo um monte de palestras, né? Então, só essa semana aí já está bem agitada. Tivemos a palestra da professora Renata Schmidt, na segunda pela manhã, na segunda à noite, a palestra do Felipe Abreu. Hoje teremos a palestra da Bruna. E no sábado ainda temos a palestra, né, do professor Rubem Porto Júnior também, no sábado à noite. Então, estamos com essa semana bem agitada só do capítulo estudantil de petróleo e gás, porque tem os meninos do CEG, do capítulo de mineração, enfim, não faltam opções, palestras, maneiras de você manter o seu conhecimento geológico em atividade, né? E nesse tempo de pandemia, tempos tão cruéis, que nós acabamos de ser notificados aí por e-mail, quem é da SBG já o aviso que o Congresso Brasileiro de Geologia está cancelado, né? O e-mail chegou ainda agora, então o Congresso de Geologia está sendo adiado, né? Repassado para o segundo semestre de 2021. E haverá novas informações em breve, né? Uma pena, mas tem que ser a segurança, estamos em tempos complexos. Estávamos conversando aqui um pouquinho antes da palestra sobre isso, até sair um restante do nosso áudio aí, falando de vírus e etc. Mas é o tempo que nós estamos vivendo. Bom, muito boa noite de novo a todos. Temos 43 pessoas já estão assistindo a gente ao vivo. A gente vai recebendo as informações, o pessoal vai chegando. E se preparando para assistir a palestra. Bom, então, pessoal, hoje nós estamos recebendo a Bruna Rocha Rodrigues, da ANP, que vai palestrar para a gente sobre geoquímica orgânica, aplicações na exploração de petróleo em questões ambientais. A Bruna vai estar com a palavra já já. Em nome do Departamento de Petrologia e Geotectônica e do F Rural Student Chapter, da APG. A gente agradece muito, Bruna, por você ter aceitado o convite. Você vai ter aí 50, 60 minutos para palestrar, mas se passar, não tem problema. Estourar um pouco o tempo, senão não tem problema. Tem gente aqui que falou uma hora e meia, que falou muito. Não tem problema. No final, a gente deixa meia hora, mais ou menos, 30, 40 minutos de debate, perguntas. O pessoal faz perguntas no Facebook. Os meninos aqui, o Vitor e o Dijana, que estão aqui nos nossos bastidores, eles colocam as perguntas aqui na tela. A gente conduz com vocês as perguntas, sem problema algum. E é assim que é, bem tranquilo, um bate-papo aí. A gente faz o nosso evento. Então, novamente, agradeço muito por ter aceito esse convite, por estar aqui e palestrar para a gente. Antes de passar para você, em definitiva, eu vou pedir que o professor Sérgio Valente, em nome do Programa de Pós-Graduação e Modelagem e Evolução Geológica, traga também algumas palavras iniciais para você. Oi, Bruna. Muito obrigado pela sua disponibilidade aí, por estar aqui conosco. Queria também dar as boas-vindas a todos os colegas que têm acompanhado essas palestras promovidas pela APG, pelo CHAPTER, lá da Rural, pelo Programa de Pós-Graduação. Hoje, a Bruna vai falar sobre bioquímica orgânica, aplicações de exploração do petróleo e questões ambientais. Então, acho que vai ser tremendamente informativo, tremendamente importante. É um setor que emprega muita gente, muitos geólogos e geólogas são empregados nesse setor de óleo e gás. Então, é muito bom ter alguém da agência para passar essas informações e esse conhecimento também para todos nós. A Bruna podia fazer uma apresentação rápida dela mesma, não é, Arthur? Assim que a gente passar para ela, ela vai se apresentar aqui com a palestra. Isso, e aí já começa a palestra. Então, mais uma vez, boa noite. Obrigado a todos aí. Vamos curtir a palestra da Bruna. Obrigadão. Ok, Bruna, a palavra é sua. Eu e o Sérgio, nesse momento, estamos indo para o backstage. Vai ficar só você e a sua apresentação. Fica à vontade. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Então, boa noite, né, professor Arthur, professor Sérgio, a todos os presentes, né, presentes à distância. É um prazer e uma honra para mim estar aqui esta noite, né, com a comunidade da Rural, que é uma universidade muito querida para mim, que eu, graças até ao contato que eu tenho com os egressos da Rural, eu sou colega de trabalho de muitos geólogos da Rural, e também tenho muitos amigos que são da Rural, como o Azul, né, um beijão para o Azul, e vários outros colegas sempre falam tão bem da Universidade Rural, da Federal Rural, que eu sinto um carinho muito especial, mesmo sem nunca ter estudado na Rural. Então, para me apresentar um pouquinho, né, eu sou engenheira química, eu sou formada na Universidade Federal de Santa Catarina, que é meu estado, e é onde eu estou agora, né, eu estou aqui em Joinville, passando esses dias de pandemia, né, de isolamento social junto à minha família, né, que é o que a gente pode fazer para tentar passar de forma menos traumática por tudo isso, né. E, então, depois da graduação, eu logo comecei a trabalhar, trabalhei na, trabalhei primeiro na SC Gás, que é a Companhia de Gás Natural daqui de Santa Catarina, e logo em seguida entrei na ANP. E já na ANP foi quando eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado, já na, o meu mestrado foi feito na COP, né, na UFRJ, e eu fiz em abastecimento de etanol. E aí vocês podem se perguntar, mas etanol, abastecimento, engenharia química, o que que, como que isso tudo vai ter a ver com a gente aqui, né, pessoal, os geólogos, futuros geólogos, né, da Rural? Bom, é que eu mudei, ao longo da minha carreira, eu mudei de área, eu saí do downstream, né, eu trabalhava antes com a produção de combustíveis, né, e fui para outra agência, que lá na ANP, a gente tem mais ou menos duas agências, que é o downstream e o upstream. O downstream seria, né, do refino para frente, e o upstream é a parte que os geólogos mais se envolvem, né, que é a cadeia do petróleo, até o chegar na refinaria e você parar de falar de petróleo e começar a falar de derivados, falar de combustíveis. Então, eu, quando fui trabalhar no upstream, eu tive, eu senti necessidade, né, de me especializar, e aí eu comecei o meu doutorado na UFRJ, em geologia, em 2015, ou seja, eu já deveria ter concluído, mas acontece, e esse doutorado, né, eu fiz, eu estou fazendo, né, estou estudando o assunto que eu trabalho, que é geoquímica orgânica, que são dados geoquímicos. Eu trabalho na superintendência de dados técnicos, da ANP, que é o BDEP, e lá, inclusive, o meu chefe, o nosso superintendente, é também geólogo, um grande geólogo da Rural, Paulo de Jorge, e, então, lá a gente tem um grupo, assim, formado por muitos geólogos e geofísicos, e é por isso que eu tenho, e é lá que eu aprendi tanto, justamente, dessa parte, que não fazia, que não estava prevista quando eu estava estudando, quando eu estava na graduação, eu não tive cadeiras de geologia do petróleo, nada muito voltado para petróleo, engenharia química não vai muito nisso, mas eu aprendi muito a química, e tive, né, essa oportunidade de revisitar a química, vamos dizer assim, agora, né, essa altura da minha carreira. E a vida é assim mesmo, a gente, quando você está estudando, quando você está na graduação, você, às vezes, não faz ideia do que pode acontecer no futuro, e realmente você não faz ideia. E o mercado de trabalho é assim mesmo, você, muitas vezes, precisa se reinventar, você precisa se especializar em outras, em outros assuntos, em outros conteúdos, em outros temas, mas isso é o que torna, também, a nossa vida profissional tão interessante, se não ia ser uma mesmice, né, não ia ter a menor graça. Então, eu vou parar de falar um pouquinho, porque eu me empolgo, e aí eu vou começar com a apresentação, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Acho que está dando certo. Tá. Tá carregando aqui. Acho que carregou, né? Estão vendo a minha tela? Apareceu. Sim. Maravilha. Então, pessoal, vamos começar, então, essa apresentação, né, geoquímica orgânica, aplicações na exploração de petróleo e em questões ambientais. Quando nós estamos falando de aplicações de geoquímica, a gente está falando de dados geoquímicos, então, aqui é só uma ilustração para a gente saber em que universo, de que universo que isso tudo se trata, né, porque no mundo do petróleo, a gente tem jargões próprios, vocês, geólogos, sabem muito bem disso. Oi. Bruna. Oi. A tela está cinza agora, tá? Clique aqui para sair da tela cheia, ficou tudo cinza. Ai, meu Deus. Deixa eu botar aqui o conhecimento em prática de como faz o ESC no Mac. Agora apareceu... Sai da tela cheia. Agora sim, mas não... Sim, só não está na tela cheia, agora coloca o F5 para ver se vai, né? É, aqui é diferente um pouquinho. Vamos lá, vou tentar de novo, hein? Não, está ficando cinza, que estranho. Deixa eu ver se vocês conseguem, mas daí eu acho que não vai ficar muito bom. Engraçado que a gente repassou todos, né? E tinha dado... Talvez seja alguma questão de conexão, vou tentar mais uma vez. Eu vou interromper um compartilhamento e voltar, pode ser? Ok. Vamos lá, gente. Segunda tentativa. Carregou? Quando você coloca na tela cheia, está ficando cinza, impressionante. Agora está pensando. Está ficando cinza. Cinza ainda? Agora está... É, então vai... No modo... Nossa, deixa eu botar sem ser... Vocês me digam aí como que é o melhor... Essa tela agora, vocês estão vendo? Estamos vendo, estamos vendo, essa tela estamos vendo, né? Mas ela diz uma coisa, dá para ver bem, pode até seguir direto. A Edjane está dizendo para clicar em algo, mas eu não sei. Não sei clicar em alguma coisa, mas você compartilhou, foi a janela, não foi? Não foi a tela cheia? Foi janela. Na tela cheia? Será que é melhor tentar? Compartilha a tela cheia. Para de compartilhar e compartilha a tela cheia, vê se vai funcionar melhor. Tá. Não tem problema, não. Porque talvez seja por causa da questão do seu Mac, como você falou, né? Pode ser. Pode ser isso. Então, estou conseguindo aqui, e está dando um problema. Chegou aqui, eu sou muito chique, eu tenho um técnico de informática exclusivo. Meu cunhado vai tentar me ajudar aqui. Está ficando... Usa a tela inteira. A tela inteira. Compartilhar. E agora, eu tento de novo aqui. Deu? Agora você tem que colocar, tem que botar, tem que aparecer a tua apresentação, que apareceu a tua tela, deixa a tua apresentação aberta e compartilha, não vai? É, para mim apareceu a tela, estava compartilhada, vamos interromper de novo. Pior que a gente ensaiou. Abre primeiro no PowerPoint, está certo o que você fez, só que tem que deixar o PowerPoint aberto, porque ele ficou mostrando a tela, a tela daqui, né? A tela do StreamYard. Você pode compartilhar a tela cheia, mas tem que ser o... É só ir no PowerPoint. Compartilha a tela e vai no PowerPoint, que ele vai aparecer. A tela que apareceu é daqui, porque é a tela que está aberta aí para você. Agora foi, ó. Está vendo? Sim, sim. Agora coloca em tela cheia para a gente ver. Vai funcionar. Isso, pronto, pronto, pronto. Perfeito. Ai, droga, foi muito para frente. Voltou. Aqui, gente. Desculpa. Não, não, acontecem as coisas, hein? É que eu fiquei tentando, eu botei lá na frente, aí foi spoiler total. Pronto, pronto. Pronto. Tranquilo, Bruna. É, vamos. Valeu, Ju. Então tá, gente. Vamos voltar aqui, depois de probleminhas técnicos. Agora acho que está tudo resolvido. Qualquer coisa, vocês me avisem. O que eu estava dizendo nesse slide aqui, quando ele não apareceu, né? Na primeira vez, é que, basicamente, quando a gente está falando de aplicações de geoquímica, nós estamos falando de dados geoquímicos. Então, aqui é só um pouquinho do jargão, do que que engloba dados geoquímicos, do que que a gente está falando. Uma série de análises, a gente está falando de uma série de equipamentos, uma série de amostras. Esse universo é que nós vamos tratar hoje. Então, eu estruturei a apresentação de hoje em cinco tópicos. O primeiro é o tipo de dados e as técnicas analíticas. Ele é o mais denso, assim, em informações, é o mais pesado, vamos dizer assim. E justamente, né, porque o meu chefe, o superintendente de dados técnicos, Cláudio Jorge, disse que nessas lives a gente só consegue prestar atenção nos primeiros 50 minutos, né? Então, eu optei por botar aquilo mais pesado mesmo, que exigia mais atenção de todo mundo no começo mesmo. E vai ser, na verdade, o capítulo mais longo deste, dessa apresentação. E, na sequência, nós vamos tratar das aplicações e, finalmente, chegar nos dados, né, nos exemplos práticos, que é a parte mais tranquila. tranquila para apresentar, né, e para assistir, porque é tudo, é bastante complexo, como a gente vai ver. Então, tentando delimitar um pouquinho do que a gente vai falar, se nós pensarmos em termos de amostra, o que que a gente tem, né? A gente tem amostras sólidas, líquidas e gasosas. E essas amostras, elas podem ser, se for sólidas, a gente pode ter amostra de sedimento, amostra de rocha, de um poço, por exemplo, plugues laterais, né, que você amostra durante a perfuração. Dessa amostra, você pode fazer lâminas e seguir, né, para a parte microscópica. Nas amostras líquidas, a gente tem amostras de óleo, né, de petróleo mesmo, amostra de extrato, que seria justamente o que você extrai com solventes de uma amostra sólida. E frações também, porque você pode pegar o teu óleo e separar em várias frações e você tem as amostras gasosas. E aí, na sequência ali, delimitada, que eu tentei colocar, são as análises, assim, esse diagrama é bem simplificado, né? Não tem tudo o que você pode fazer, mas o que é mais comum, mais conhecido. Então, em geoquímica orgânica, a gente ouve muito o COT e pirólise de Roqueval. Então, você tem ali, essas análises são feitas em quê? Em rochas, né, e vão te dar respostas bastante importantes, né, principalmente na parte de exploração. E você pode ter também análises microbiológicas, você pode aplicar esse tipo de análise em sedimentos, e essas análises podem ser de DNA ou cultura para você detectar bactérias, para você detectar micro-organismos que degradam compostos do petróleo, né? Você pode ter também as análises microscópicas com a petrografia orgânica, que vai dar aquele famoso resultado da reflectância da vitrinita, que está delimitado ali no último item, que seria justamente onde tem ali os dados e os resultados mais conhecidos, e assim por diante, né, você vai ter análises de whole oil, de biomarcadores, cromatografia líquida, razão isotópica, petroleômica, exemplificando o que você pode fazer com aquelas amostras líquidas, e aí na sequência a gente tem os equipamentos que são utilizados, GCFID, GCMS, MSMS, basicamente são, ali são cromatógrafos, técnicas cromatográficas, né, que a gente aplica, análises de isótopos e RMS, e na petroleômica, que a gente tem massas de alta resolução, e finalmente nos gases, as análises que a gente faz com hidrocarbonetos leves, os gases livres, gases oclusos, isótopos, biogênicos, termogênicos, enfim, isso aqui é só uma tentativa de estruturar tudo isso, porque quando a gente está tratando desse assunto, nós temos ainda um olhar muito diferente, um olhar não diferente, um olhar muito específico, que seria o do analista, quando o analista está tratando de tudo isso, ele está muito preocupado com os parâmetros, os métodos, as condições operacionais dos equipamentos, ele tem um olhar muito específico nessas questões, e esse olhar é muito diferente que o intérprete tem naquilo, o intérprete, ele já chega pelo outro lado olhando muito o resultado, então você tem, assim, quando você conversa com um geoquímico de laboratório, ele está muito mais focado em algumas questões que aquele geoquímico intérprete às vezes não está, então tem dois olhares aí, né, de diferentes, dois atores, vamos chamar assim, né, então para você estruturar tudo isso é complicado. Então cabe agora a gente estabelecer alguns conceitos, né, e eu acho que o primeiro conceito importante é o de querogênio e betume, então vamos lá, essa figura, ela é uma figura bem conhecida, que é de um livro clássico do Tissot, né, que é o Petroleum Formation and Occurrence, e é um livro clássico de 1984, então não é tão velho assim, mas já é um clássico. Ele, é, essa figura mostra a rocha geradora, né, tem ali uma representação, que na rocha geradora a gente tem uma matriz mineral, né, e uma pequena parte dela é a matéria orgânica, e essa matéria orgânica, né, na rocha, ela é formada de querogênio e betume. O querogênio é a fração insolúvel em solventes orgânicos, e o betume é a fração solúvel em solventes orgânicos, ou seja, a maior parte ali da rocha vai ser uma parte que vai ser insolúvel, é o seu querogênio, essa parte em geral você vai querer vê-lo, você vai querer utilizar uma técnica microscópica, você vai querer observar aquilo. E uma parte reduzida é o seu betume, que é aquela fração solúvel que você extrai dessa rocha. Esse betume, a gente ainda consegue diferenciar nele compostos, né, saturados, hidrocarbonetos saturados, hidrocarbonetos aromáticos e hidrocarbonetos polares, que são resinas e asfaltenos. Então, esse é o esquema principal. Dito isso, a gente consegue delimitar um pouquinho das disciplinas, né, porque a proposta que hoje a gente abordar geoquímica orgânica no âmbito, né, desses dados geoquímicos. Então, a gente precisa diferenciar um pouquinho esse mundo e se situar. Quando a gente estava falando de betume, a gente está falando de geoquímica orgânica, que são a, que a gente vai estar falando daquela extração que a gente faz, né, nas rochas para poder obter esse betume. E aí, a gente pode fazer uma cromatografia líquida e separar as frações de saturado, aromático e polares. E a gente pode fazer a cromatografia gasosa, né, a gente pode injetar essa amostra no cromatógrafo. E também o, esse, esse tipo de, de material, né, ele pode ser injetado também em GCMS, que é cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Ou ali, o MS-MS, massas-massas. E quando a gente está falando do querogênio, a gente também, né, tem a parte da geoquímica orgânica, no que se refere às análises de picote-pirólise, e a parte da microscopia, que é o que eu tinha mencionado anteriormente, né, que você, vendo o que você tem, por técnicas de palinologia, petrografia orgânica, palinofaces, né, dependendo do tipo, né, de luz que você está utilizando lá no microscópio, você vai revelar, né, a luz vai revelar, compostos não, né, vai revelar componentes ali diferentes, né, em diferentes abordagens, digo, e aí, então, você teria essa parte, nós não vamos tratar aqui, que é essa parte de análises microscópicas, vamos tratar somente da parte de geoquímica orgânica. Por que é bom fazer esse tipo de delimitação? Porque eu vou usar de base, para a gente conversar, né, o padrão ANP3. Esse padrão ANP3, ele foi publicado em abril de 2018, e ele é o padrão para entrega de dados para ANP, né, no BDEP. Então, assim, a indústria, né, de petróleo, ela é obrigada, a entregar todos os dados para o BDEP, para a ANP. Só que os dados têm que ser enviados de acordo com o padrão, e esse padrão está estabelecido no caso dos dados geoquímicos com o padrão ANP3. Então, o padrão ANP3 fez uma classificação de tipos de dados. Dados geoquímicos de rochas, dados geoquímicos de fluidos, dados geoquímicos de levantamentos, e dados geoquímicos especiais. Então, quando a gente está falando de dados geoquímicos de rochas, o padrão, ele não vai estar falando só de cote pirólise, fala também de reflectância da vitrinita, por exemplo. Mas, nós não vamos tratar aqui esta noite, porque é uma questão didática mesmo do que a gente vai falar hoje. e, então, esses quatro itens vai ser o que eu vou seguir nessa apresentação para a gente poder definir cada um deles. Começando, com os dados geoquímicos de rocha, somente de geoquímica orgânica, como eu mencionei, vamos começar com o carbono orgânico total, o cote. O cote, essa análise, ela quantifica o carbono presente na rocha depois de se eliminar aquele carbono referente aos carbonatos. Você faz aquele preparo na amostra com ácido clorídrico e aí você tem essa quantificação nesse equipamento que está ilustrado, nesse slide, que em geral é utilizado esse analisador, né, leco, e, então, as amostras são trituradas, os carbonatos removidos e elas são injetadas nesse equipamento onde ocorre a combustão da amostra e se detecta o CO2 que é gerado dessa combustão. E daí, o resultado é expresso em percentual do carbono orgânico e o CO2 é um resultado bastante conhecido, bastante usado, né, quando a gente está falando de rochas geradoras, porque esse percentual diz muito, quando você tem um valor muito baixo, depende da litologia também, mas quando você tem valores muito baixos, assim, você considera que a rocha é pobre, a rocha não vai ter condição de ser uma rocha geradora de gerar petróleo. E aí, na, ali no caso do, só não comentei aqui, aqui no caso da análise de CO2, essa é a análise mais usada, só que a gente também pode obter na pirólise de Roqueval, que é outra análise muito, muito comum nesse tema. Então, à direita aqui nessa, nessa imagem, a gente tem o pirólisador, né, Roqueval, Roquevaluation, ele é, ele é um equipamento que simula em laboratório a condição de geração de hidrocarbonetos. Essa, essa figura à esquerda, ela, é uma figura do, que eu peguei de uma apresentação até do meu orientador, que é o professor João Graciano, de uma disciplina, que eu acho que ela é bem didática, né, que na natureza a gente tem a matéria orgânica sendo submetida a um aquecimento gradual, né, ao longo de milhares de anos, e ele não atinge temperaturas tão altas assim, mas é feito ao longo do intervalo de tempo muito grande e você tem a geração do óleo. Na pirólise Roqueval, a gente tem um aquecimento a temperaturas mais altas, mas no intervalo de tempo bem reduzido, né, é uma análise laboratorial, então, você tem também a geração de petróleo nessas condições, mas esse petróleo, né, ele é gerado, isso é uma simulação, ele é feito de uma forma artificial, né, não é o petróleo como a gente encontra na natureza. Então, aqui tem um pouco de como que é feito esse ensaio. Na pirólise Roqueval, a amostra, ela é submetida a uma programação de aquecimento que a gente pode ver nesse, à direita, né, nessa figura, e os resultados delas são esses picos, S1, S2, S3, né, que você vai ter, você vai ter a detecção desses picos, e esses são os resultados principais, e quando você tem o pico S2, você tem ali no topo, né, determinado a, é, o ponto do Tmax, que é outro parâmetro bastante usado. Dá pra ver meu mouse? Quando eu passo o mouse assim, vocês conseguem ver? É, dá pra ver direitinho. Dá pra ver? Ah, legal, porque eu tava botando o dedo na tela, bem, não tava, não tava dando muito certo aqui o meu jeito de explicar. Obrigada. É, então, aí aqui a gente tem o Tmax, que também é outro parâmetro importante da pirólise Roqueval. e aí, com esses parâmetros, a gente consegue calcular, né, esses índices que são bastante importantes também, o índice de hidrogênio, de oxigênio, índice de produção, e com isso a gente consegue classificar o tipo da matéria orgânica, o tipo do querogênio. e também nesse mesmo nesse mesmo equipamento a gente pode determinar o cote, aí seria no fim aqui dessa pirólise a gente aquecer novamente a amostra pra oxidar, né, o carbono que sobrou. Porque pirólise, né, pirólise é uma queima sem oxigênio, é uma decomposição térmica. Então, quando você pega aquela amostra de rocha, e submete a um ensaio de pirólise, você tá conseguindo inicialmente detectar o que você tem de hidrocarboneto ali que já foi gerado, e você tem ali no pico S2 o potencial que pode, o que não foi gerado ainda é o querogênio transformando em hidrocarboneto. Então, é uma técnica bastante consolidada na indústria e traz uma informação bastante importante pra gente conhecer, né, o sistema petrolífero, conhecer a nossa rocha geradora. Então, partimos para os dados de fluidos. Na classificação da ANP, daquele padrão que eu falei pra vocês, as análises de fluido, elas incluem todas as amostras líquidas líquidas e gasosas. Então, você vai ter amostra de dados referentes, amostras de óleo, extrato, gases e até mesmo água de formação. E a gente vai tratar na sequência de óleo e de extratos. Então, começando pela cromatografia de óleo total. Essa aqui é uma análise das mais famosas da Geoquímica Orgânica, a Whole Oil, cromatografia de óleo total. É o perfil daquela amostra, ela é o fingerprint básico, o que você tem de impressão digital mesmo do seu óleo, que você está vendo de início qual a cara do óleo. Isso é o que você vai ver na cromatografia de óleo total. Mas, o que é cromatografia? uma cromatografia, vamos relembrar lá, química, as aulas de química, é uma técnica de separação de misturas, cujo princípio de separação é a interação diferencial dos componentes entre uma fase estacionária, líquido ou sólido, e uma fase móvel, líquido ou gás. Então, o que que a gente tem aqui à direita? Uma figura de um cromatógrafo a gás com um detector de ionização de chama, o GCFID. Esse aqui é um dos mais usados no mundo, da Agilent, é o que vocês mais vão ver num laboratório de geoquímica orgânica, vai ser esse tipo de equipamento, e na sequência os que nós vamos ver nos próximos slides. E aí, o que que acontece aqui no interior desse equipamento? a gente injeta a amostra, ela é pulverizada e arrastada, aqui a gente tá vendo, né, pelo esquema interno, né, do equipamento que tem um reservatório de gás, que vai carrear essa amostra pelo interior do equipamento, e aí, o seu, a sua amostra, né, os analitos, eles vão percorrer essa coluna cromatográfica aqui. E aí, os compostos vão sendo separados ao longo de uma rampa, né, de uma programação de temperatura que você estabelece de acordo com o teu método, né, de acordo com as condições que você está realizando a análise, e que são muito similares, quando a gente tá falando de petróleo, entre os laboratórios, não diferencia muito essa parte de condição e de método, é muito parecido. E aí, uma vez que a cromatografia é uma técnica de separação, a gente só vai estar separando aqui os componentes dessa mistura. Eles vão sair da coluna e serão detectados, neste caso, por um detector de ionização de chama, e o resultado segue para o processamento computacional, é registrado nesse processador, e aí você tem a identificação dos seus picos cromatográficos. Essa técnica é rápida, fácil preparação da amostra, e você vai ter uma informação bem importante sobre o perfil da sua amostra. Então, aqui temos o resultado de uma amostra de óleo da Bacia de Santos, no caso, e a amostra de óleo a gente identifica os normais alcanos, as parafinas, elas têm, elas seguem uma distância, distâncias regulares, entre elas, mais ou menos regulares, aqui já fica menor, enfim, aí você vai ter esses picos proeminentes aqui dos seus hidrocarbonetos normais, e aqui são os outros, aqui, esses picos menores não são as parafinas, são todos os outros compostos, porque lembrando que a gente está falando de petróleo, é uma mistura de milhares de compostos químicos orgânicos. Então, essa faixinha aqui, mais ou menos, a gente vai ter aqui, onde eu estou passando o mouse, aqui é onde a gente vai ter o universo dos biomarcadores mais conhecidos, e onde que eles estão? Eles não são alcanos, eles não são, desculpa, eles não são parafínicos, então, eles estão aqui, esses picos menores, é que aqui a gente vai olhar com carinho para poder fazer as análises, para poder fazer as interpretações que são tão importantes na geoquímica. Mas aqui, nesse cromatograma de óleo total, aqui, já de cara a gente consegue identificar dois biomarcadores que são o pristano e o fitano, eles são dubletes no NC17 e 18, o dublete é que esse tipo assim de pico que sai coladinho com esse outro aqui. Então, você pode ver que eles são fáceis de se identificar, também baseado neles que a gente, quando você pega o cromatograma centenado identificado, você localiza esses dois, esses dois compostos e aí você consegue identificar todo o resto, é um bom ponto de partida, né, quando você está identificando os componentes da tua amostra. E tem que pensar também que aqui, cada pico desse, na verdade, você tem que imaginar uma gaussiana, que é como se a gente tivesse esse tipo de resultado, esse tipo de cromatograma, de cromatograma, na verdade, cada pico, ele está bem achatadinho nas laterais, então ele fica na forma, assim, de uma reta, mas na verdade, se a gente desse um zoom em cada uma dessas, desses picos, a gente veria uma gaussiana, né, aquele pico, né, com formato de gaussiana. Então, vamos para a segunda análise, que eu queria, né, falar nessa, nessa parte dos dados de fluidos, que é a cromatografia líquida. A cromatografia líquida é uma técnica muito feita, assim, dessa forma, de bancada mesmo, onde você separa os hidrocarbonetos da tua amostra de óleo, ou de, da sua amostra, né, insaturados, aromáticos e polares. você, basicamente, em uma coluna, você introduz sílica, você introduz a sua amostra, e aí você passa, injeta aqui, combinações de solventes com polaridades diferentes, que aí, com essa variação de polaridade, você vai obter, inicialmente, esse frasquinho aqui, ó, já tá com o solvente evaporado, mas, então, ele tá bem transparente, mostrando que, primeiramente, você obtém os saturados da sua amostra. Na sequência, né, você continua injetando daí os seus solventes, e aí você vai ter os compostos aromáticos, que já tem essa coloração amarelada, né, ou tem uma cor já, né, vamos dizer assim. E, por fim, né, a gente tem os polares, que tem essa característica, assim, tem essa aparência, né, mais parecido com o que a gente espera, vamos dizer assim, né, de uma amostra de petróleo, que é, realmente, essa cor escura, né, que é, justamente, né, dos compostos, das resinas e asfaltenos. E, dessa separação, a gente tira dados importantes, porque o percentual de saturado, de aromático e de polares, né, a gente, se a gente separar aqui, né, as resinas e os asfaltenos, a gente tem o resultado da análise SARA, que é justamente essa proporção dos tipos de frações que a gente consegue obter na amostra, da amostra. E, o resultado aqui dos saturados, ele é um dos resultados, na verdade, não resultado, né, essa separação dessa fração é uma das mais importantes, porque é ela que a gente vai analisar no, para identificar os biomarcadores saturados, que são os mais conhecidos e mais utilizados. Mas, também se analisa os biomarcadores da fração de aromáticos e, atualmente, está tendo, na Geoquímica Organica, está se olhando com muito carinho para esses últimos aqui, os polares, com o avanço de técnicas mais, das técnicas, né, modernas de espectrometria de massas. Então, começando com a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, o GCMS, é a técnica mais usada na análise de biomarcadores e a gente tem, basicamente, aqui, a gente tem, aqui à direita, o equipamento, né, onde, aqui, era justamente aquilo que eu já tinha mostrado antes, um cromatógrafo aqui, com injetor automático, aqui dentro está a coluna, e aqui foi acoplado mesmo, né, um espectro, um espectrômetro de massas. Então, a amostra, depois de passar aqui dentro da coluna, de ser separada, ao invés de ir direto para o detector, como a gente tinha visto no GCFID, ela passa, né, por meio de uma interface para uma fonte de ionização, onde o que está sendo separado sofre um impacto de elétrons, e com esse impacto, a amostra se fragmenta, ela se fragmenta em uma série de pedacinhos ionizados aqui nesse analisador de massas, finalmente detectado, e, na sequência, os resultados são processados, né, pelo teu sistema computacional. E, alguns aspectos importantes dessa análise, a gente pode operar no modo SIM ou no modo SCAM, o modo SIM é o monitoramento seletivo de íons, que a gente vai programar no equipamento quais são os fragmentos, quais são as relações massa-carga, MZ, que nós queremos ver, que nós queremos que o equipamento olhe especificamente, ou no modo SCAM, de varredura, que seria. Um aspecto importante são as questões de coeluição, especialmente nos esteranos, que seria uma limitação dessa técnica, mas não quer dizer que ela seja ruim, ela é uma boa técnica, mas dependendo do teu propósito, tu pode estar precisando de uma maior resolução, de uma, um grau de sofisticação maior, e aí, como alternativa, você pode usar um, mais um analisador de massa, que seriam massas-massas, GCM, ou ter duas colunas cromatográficas, uma cromatografia bidimensional. Então, se o GCMS está falando, ou todas essas outras técnicas que eu mencionei, está falando justamente de análise de biomarcadores, então, vamos fazer agora um parênteses, talvez sejam colchetes, para falar de biomarcadores. Aqui, eu tenho uma definição do que são biomarcadores, são fósseis moleculares, são compostos orgânicos encontrados em betumes, petróleos e sedimentos, cujas estruturas moleculares apresentam relação inequívoca com os compostos precursores orgânicos presentes nos organismos vivos, especialmente nos lipídios. Então, como exemplos, nós temos o pristano e o fitano, que eu já mostrei para vocês lá no cromatograma do rooio, e opanos e esteranos são super conhecidos, super famosos, são classes de biomarcadores muito famosos. Aqui, à direita, eu estou ilustrando os terpanos, que eu tenho aqui os terpanos tricíclicos, tetracíclicos ou pentacíclicos, são, é uma classe, né, de compostos, que nos tricíclicos, né, nós temos três anéis naftênicos, né, no tetracíclicos, quatro, né, são anéis de seis carbonos, e nos terpanos pentacíclicos, nós temos quatro anéis naftênicos de seis carbonos e um de cinco. E os terpanos pentacíclicos, eles são muito especiais, eles são os conhecidos opanos. E, bom, os opanos, eles são biomarcadores muito importantes e que já foram, e que já estão bastante comprovados, já está consolidado, né, cientificamente, a origem e qual que é o mecanismo que os originou. Basicamente, aqui a gente tem a estrutura do precursor dos opanos, o 35 bactériopano tetrol. Aqui, já, para facilitar, já está com os números, né, de cada, de cada carbono da molécula, e aí, relembrando bastante, química orgânica, a gente destacou aqui com um asterisco. Eu estou com mania de apontar com o dedo, gente, desculpa. É que eu estou no computador que tem a tela muito grande, ainda há vontade de apontar. Aí, enfim, aqui, todos esses carbonos aqui com um asterisco, eles são carbonos quirais, lembrando que carbonos quirais são aqueles carbonos que têm os quatro ligantes diferentes. Então, são os carbonos que podem sofrer isomeria. Então, carbono quidal, né, é conhecido também como carbono assimétrico, né, e aí, nessa estrutura do bactério panotetrol, a gente tem todos esses carbonos, né, os 5, 8, 9, 10, etc, são carbonos quirais. E o bactério panotetrol é um composto biológico que ele é encontrado na membrana celular das bactérias. E para poder se fixar, né, para poder justamente estar lá, né, ser um composto dessa membrana, ele tem que ter uma estrutura plana. E a configuração de maior planaridade é essa aqui que está mostrada aqui tridimensionalmente. E aí, todas as configurações que ele poderia ter, né, de isomeria, lembra, saindo do plano, entrando no plano, você vai ter diferentes configurações, estruturas estereoquímicas, né, você vai ter diferentes estruturas. e aí, com esse tipo, com essa conformação aqui embaixo, você vai ter a maior planaridade. Então, essa configuração é a configuração do precursor biológico. E, aqui, no caso do bactério panotetrol, o C8, o C10, o C14 e o 18, eles não estão ligados diretamente a hidrogênio, o 5, o 9 e o 10, eles têm uma conformação tanto, tanto essa aqui biológica, quanto a do petróleo, que a gente vai ver na sequência, ela não muda, essa conformação é a mais estável, termodinamicamente, e o C17, 21 e 22, então, o 17, 21 e 22, esses daqui, eles são justamente os carbonos que vão sofrer isomerização quando submetidos ao aumento de temperatura e ao aumento de pressão que o soterramento da matéria orgânica vai ocasionar ao sistema. então, essa aqui é a estrutura do opano, do opano 30, e a isomeria mostra justamente essa história de soterramento, e a química, né, dos biomarcadores usa muito esses compostos e a proporção de isômero indicam muito dessa geologia, dessa história, dessa evolução térmica da amostra, porque o 17 beta, 21 beta, que seria a conformação biológica, vai estar numa proporção muito mais baixa em relação ao alfa beta e ao beta alfa que a gente vai encontrar, né, nos isômeros do opano. E como que ele é formado? Inicialmente você vai ter reação de degradação do bactériopano tetrol já na diagênese, né, e a estereoisomerização dos opanos, ela vai ocorrer ao longo do soterramento essa variação entre C-alpha beta e beta alfa. Esse tipo de questão, justamente, que isômero que você tem mais no biológico ou no no biomarcador no petróleo mesmo, né, no geológico, o que que você vai ter de maior proporção ou não, é justamente o que faz a gente trabalhar com razões de biomarcadores. Você vai ter essas pequenas variações na proporção dos compostos que te trazem uma informação do que aconteceu quimicamente na evolução daquela amostra. Então, aqui, continuando, né, com a parte analítica do GCMS, né, fim do parênteses, a gente tem nesse quadro azul o, exatamente onde a gente quebra quando a gente fragmenta a tua amostra, esse, esse pedaço aqui, MZ217, ele é comum aos esteranos e esse aqui, o 191, é comum aos opanos. Então, todos os opanos, quando submetidos àquele impacto de elétron, a fragmentação que ocorre na espectrometria de massas, eles vão quebrar com um pedaço ali, com um fragmento que tem relação massa-carga 191. Essa massa aqui, número de massa mesmo, se a gente calcular, né, carbono e o hidrogênio e somar tudo, né, calculando o número de massa, vai dar 191. E aí, é massa-carga porque a gente teve uma ionização, então tem uma carga associada. E aí, aqui eu tenho num cromatograma de massas de 191 desse instrumento, cada pico aqui representa um composto. Aqui, nesse começo, eu tenho os terpanos tricíclicos. Aqui, onde está o H30, o opano 30 indicado, eu tenho os opanos. E aí, esse pico do opano 30 geralmente é assim mesmo, ele é o maior pico, assim, um pico bem comum, isso mesmo, porque ele é bastante importante aqui pra gente. Se a gente olhar só pro opano 30, a gente vai ver que ele, quando ele é submetido àquele impacto de elétrons, ele se quebra em fragmentos que tem MZ mostrado aqui nessa outra figura. MZ55, 8195, o protuberante é o 191, é o maior pico, o pico base. O último é justamente o pico molecular. Isso aqui é importante, esse espectro de massas é importante pra gente poder ter certeza de quem a gente tá identificando, né, na nossa análise. Então, é esse tipo, esse tipo de identificação quem faz é o analista mesmo. Depois ele pode programar no instrumento pro instrumento de acordo com o tempo, né, de retenção da coluna, ele vai saber automaticamente quem é, mas é porque foi indicado pelo analista e sempre o analista tem que olhar os cromatogramas e os cromatogramas de massas e espectro de massa tem que sempre conferir o resultado pra ter certeza que aquela análise tá sendo fiel ao que, ao composto que tu tens. então aqui eu tenho o resultado de uma análise, né, de GCMS da fração saturada de uma amostra de óleo da bacia de Santos do MZ relação massa carga 191. Então, todos os compostos da minha amostra que se quebram com o fragmento 191 eles estão mostrados ali e daí a gente sabe que como a gente já viu, o H30 vai ter se quebra de forma significativa, né, e tem uma intensidade uma abundância relativa grande até. E aí a gente faz a identificação de todos os nossos compostos, né, no caso aqui dos terpanos e esse é um resultado típico. E a interpretação, né, ela é feita muito com as razões, né, você divide um pelo outro e aí você tem alguma razão, elas são estudadas e vai depender muito do teu propósito. Ou você pode ter também, né, uma análise quantitativa que você adiciona um padrão de concentração conhecida e aí você vai ver qual que foi a altura, né, que ele saiu ou a altura ou a área, né, porque pode ser, você pode usar a altura ou a área do pico para fazer, né, mas aí você vai saber onde que está, né, como que foi a abundância daquele composto que você conhece a concentração e você, com regra de três, consegue determinar qual que seria a concentração dos seus biomarcadores, né, em PPM. Mas também é muito usado a análise sem fazer tudo isso, sem quantificar. A análise qualitativa, é no caso que a gente identifica, né, os picos e faz as razões de biomarcadores, né, de um sobre o outro, ou soma de um, de vários sobre outros, tem uma infinidade de razões. E aqui é um outro resultado, né, da mesma amostra, no caso, e no caso dos esteranos, que são os outros biomarcadores bem conhecidos que eu já tinha mencionado, só para ilustrar que aquele resultado anterior estava muito bom, a gente conseguia diferenciar bem os picos, mas quando a gente chega no, no, nos esteranos, né, no grupo dos esteranos, a gente tem picos que não estão saindo muito perfeitinhos. E a gente, até para poder identificar quais são, imagina que não tivesse nenhuma informação aqui, que não tivesse escrito quem é cada um. Estaria aqui praticamente um, não é nem um exame, né, porque eu acho que se fosse aquele exame de coração, acho que não ia estar bom também, não, mas para você identificar quem é, você teria que usar o MZ218, porque ele, você usa o MZ217 e o 218 para poder combinar um com o outro e identificar quem é quem, no caso aqui, desses vários isômeros dos esteranos. Então, para, para você superar esse obstáculo, né, de não ter tido uma separação tão efetiva ali nos teus compostos, né, nos esteranos em GCMS, como eu já disse antes, não é que não dê para usar, na maior parte das vezes tu usa aquele resultado mesmo, né, no dia a dia, mas às vezes tu precisa de uma sofisticação maior e precisa de um resultado um pouco mais preciso, não preciso, não é a precisão, você precisa de um resultado mais exato nesse caso. E aí, você pode usar umas outras técnicas, né, você pode usar cromatografia bidimensional, aqui eu coloquei o exemplo, né, dos esteranos, que é, como eu sei que são os esteranos, porque aqui tá usando 218, como eu falei pra vocês, MZ 217 e 218 é o que eu uso pra esteranos. E aqui o massas-massas, né, que tem uma separação, olha, bem direitinha quando a gente utiliza esse instrumento. Ele separa muito bem, é muito utilizado também, e talvez seja o mais utilizado, né, quando você precisa de resultados, dependendo do que você precisa, né, mas quando você tá querendo uma resposta melhor para os seus esteranos. Aí, eu tenho também aqui a análise de isótopos, que basicamente a gente tem isótopos do carbono, que são analisados nesse equipamento, né, de CC, e RMS, que é o cromatógrafo a gás acoplado, né, após a saída da tua coluna, você tem uma interface de combustão, e você tem a resposta, né, via um espectrômetro de massas para razões isotópicas, onde você tem uma fonte de íons, novamente, né, que vai separar os teus componentes, e aqui você vai ter, né, uma resposta do teu de isótopos num número. Aqui a gente tem uma faixa de valores, né, são valores negativos, porque são relacionados a esse padrão, né, o PDB, e justamente as amostras de petróleo e combustíveis fósseis, né, são bem negativas. E quando você tem plantas ou algum material biológico recente, você vai ter uma resposta bem diferente neste valor. Então, é bem interessante quando você quer diferenciar, por exemplo, um metano, que pode ser metano de 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 petróleo, associado ao petróleo, ou pode ser metano proveniente de uma decomposição recente. Então, essa é uma técnica bem útil nesse tipo de situação. Entrando em dados geofísicos de levantamentos, é um grupo, assim, de dados que são gerados em levantamentos de superfície, que você geralmente usa, né, em atividade de prospecção regional, a ANP utilizou muito estudos geoquímicos, levantamentos geoquímicos de superfície para as aquelas bacias terrestres que não tinha muito dado. Esse era o fluxo adotado na agência, né, começava com um aerogeofísico, ia para o levantamento geoquímico de superfície, dando um resultado que indicasse um sistema petrolífero ativo, aí sim, a agência contratava um levantamento sísmico no local e, dependendo, poderia ser perfurado, né, um poço estratigráfico e, de repente, né, pioneiro, né, ele poderia ser. Então, a sequência, né, numa prospecção geoquímica, né, de superfície terrestre, são esses levantamentos regionais, eles seguem protocolos, né, das análises das amostras superficiais. Essas amostras, elas são obtidas quando você cava superficialmente, geralmente um metro de profundidade, e aí, aquele sedimento, né, você coleta amostras e, nos pontos que já foram definidos previamente. Essa malha amostral, ela que vai dizer onde vai ser esses pontos para você, depois que fizer as análises no laboratório, fazer um tratamento estatístico desses dados e poder identificar as anomalias que a gente chama, ou seja, seriam os locais onde você tem hidrocarbonetos acima da resposta normal da bacia. E aqui, eu tenho a bacia do Takutu, mostrando esses pontos de levantamento regional, essa figura já tem spoilers do resultado das análises, mais é para mostrar que são pontos igualmente espaçados e adensados em alguns locais, isso depende muito de restrição ambiental, às vezes você tem uma terra indígena, alguma, ou algum parque, zona de proteção ambiental, que acaba fazendo com que você adapte, né, a distribuição dos seus pontos e a forma ali de, de como vai ter os teus, como, como vai ficar a sua malha. E aí, o protocolo é você coletar as amostras de solo em frascos, como esse aqui mostrado, um isojar, que você coloca ali a amostra de solo, né, que você cavou, e quando você for fazer a análise no laboratório, esse frasco, ele contém um septo na tampa, então você vai com a seringa, você vai puxar somente a parte gasosa da amostra, esse, o espaço vazio, vamos dizer assim, né, isso seria a análise de headspace. E tem, tem outras técnicas também, você pode utilizar algum tipo de, de, fragmentação mecânica, né, de, 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 algum tratamento para você conseguir também tirar o gás que está ocluso ali na tua amostra. E dependendo da concentração dos hidrocarbonetos, por exemplo, se você encontrar uma amostra que deu um teor de, de metano alto acima de, ou metano, etano, enfim, alto acima do que, do limite de detecção do, do, do equipamento de, de, de isótopos, você pode fazer esse tipo de análise e identificar se aquele local está com muito metano por conta de decomposição de material biológico recente, ou se, de fato, é um local propício para ter petróleo, né, se aquele metano é termogênico. E também pode ser feita análise, né, de, de DNA, você pode extrair o material genético que você encontrar naquela amostra e verificar se tem bactérias que degradam hidrocarbonetos, ou você pode fazer uma técnica simples, né, de cultura. Quando o levantamento é marítimo, a gente tem o famoso piston core, ali nós temos um navio que é utilizado para isso, né, ele é um amostrador, o piston core, né, piston core, ele é um amostrador de amostras de assoalho oceânico, que você não perfura, simplesmente você vai ter ali um liner, né, você vai ter outro amostrador, um cilindro, que quando ele chega na, na, no assoalho oceânico mesmo, na superfície, por ação da gravidade, porque tem um peso também em cima, ele vai penetrar naquele assoalho, né, se tiver condições para isso, e vai, na sequência, você volta com esse tubo, né, esse amostrador para o teu barco, e tira em locais específicos amostras para fazer as análises em laboratório. E aí, o protocolo é bem similar de levantamento terrestre, e você, na definição daquela malha, onde você vai coletar essas amostras, você pode incluir análises, imagens de análise, imagens de satélite, para identificar manchas de óleo, óleo slicks, que você pode ter, você tem bacias, que elas são, elas têm, você tem muita exudação, né, então você teria muitos cips, né, e aí, chegou na superfície do assoalho oceânico, esse, esse cip, ele sobe, né, e vira uma mancha na superfície. Então, não é o caso das bacias brasileiras, né, não é muito comum essa característica, mas você tem, né, Golfo do México, outros locais que você tem uma, muitas manchas de origem natural. E aí, você congela as amostras que você, que você obtém, né, desse cor recuperado, congela no laboratório do navio e faz a análise em terra. E, muitas vezes, acontece, né, de você não conseguir lançar o teu amostrador por conta de presença de plataforma carbonática ou algum tipo, né, de litologia que, quando bater o amostrador, vai danificá-lo. Quando bater lá no fundo do mar, né, vai danificar. Então, é feita uma perfilagem de subsuperfície prévia ao lançamento desse amostrador para você não ter o prejuízo, porque, realmente, e seria um, é um prejuízo muito grande, né, para o seu levantamento danificar o teu amostrador, né, que dá nome até, né, ao estudo que você está fazendo. Aí, chegamos aos dados geoquímicos especiais, que contemplam, basicamente, as análises diferentes, vamos falar assim, né, que não são do dia a dia, que não são comuns. Então, eu tinha que falar de petroleômica, né, que é um termo que está sendo muito utilizado, né, e está tendo muita pesquisa, e é um termo bacana, né, petroleômica, é a caracterização global do petróleo em nível molecular com a identificação de milhares de compostos. Esse desenvolvimento foi possível graças ao avanço das técnicas de espectrometria de massas de altíssima resolução, especialmente essa sopa de letrinha CIC, FT e CRMS, que é espectrometria de massas com ressonância ciclotrônica de íons com transformada de Fourier e ionização por eletroespray. Isso. Então, a gente até demora para falar o nome. E detecta milhares de compostos associados ao processamento digital robusto que você vai ter do resultado analítico e você vai utilizar, você pode, ela te permite utilizar os compostos polares como biomarcadores para caracterizar petróleo. Então, é um ramo muito bacana que está se desenvolvendo. Aqui tem as figuras do review do Igor Rocha, que está no anuário do Instituto de Geosciências da UFRJ, que contém justamente essa parte mais teórica, né, que a petroleômica ela está amparada em três pilares, né, que é a ionização, né, a técnica de ionização, a exatidão que você consegue com uma ultra alta resolução do, no teu analisador de massas, e justamente você consegue chegar em várias casas decimais, o que é impressionante e permite identificar tantos compostos assim, e aqui tem um exemplo de resultado, né, com a distribuição de classes e vários outros caracterizações importantes. Então, pronto, cheguei à parte mais rápida da apresentação, mas não se assustem, não vai levar ao mesmo tempo no primeiro item. Quando a gente está falando das aplicações, a gente está falando das correlações geoquímicas, então, as correlações eu posso ter principalmente de óleo rocha geradora ou óleo óleo, então óleo rocha geradora, ela é baseada no fato de que vários parâmetros composicionais entre o óleo e o extrato que você obtém da rocha geradora são similares, então, a gente identifica, pode identificar, né, pulsos de geração de diferentes intervalos, né, de geração. E você pode comparar também, você pode fazer correlações para comparar amostras de óleo natural, né, o óleo, tua amostra de óleo com óleo artificialmente gerado em ensaios de pirólise em sistema fechado, por exemplo, hidropirólise. A pirólise que a gente viu anteriormente, a Roqueval, ela é um sistema aberto, porque você não recupera o óleo que foi gerado, que foi simulado, né, que foi gerado artificialmente. Já um ensaio de hidropirólise e te permite recuperar esse óleo. E aí você faz as mesmas análises que você faz no óleo natural. Então, dá uma resposta bastante interessante. Outra correlação, outras correlações, né, são entre óleos e você pode identificar a origem, você pode identificar os processos secundários com biodegradação e com muitas amostras, sempre que você estiver comparando vários óleos, você precisa usar ferramentas estatísticas, como, por exemplo, análise de componente principal e de cluster, que são as mais utilizadas em geoquímica. Aqui eu trouxe para ilustrar a tela de um software de interpretação geoquímica, esse aqui é da Schumberger, mas é só para ilustrar mesmo que você pode encontrar de outras, de outras marcas, né, de outros softwares. que isso aqui facilita muito, porque sem um software assim você tem que fazer tudo, tudo na mão mesmo e tem que usar, vai ter que usar um outro, um software de estatística, né, vai ter que usar alguma ferramenta que você, para tratar os seus dados. E aqui uns, uns exemplos práticos, né, de, de aplicação de geoquímica, que seria prospectar uma região um pouco explorada, com poucos dados geofísicos, esse aí a gente já sabe o que que é, isso você pode usar muito com levantamento geofísicos, pode também identificar a rocha geradora de um sistema petrolífero e avaliar a biodegradação de um reservatório ou o produto de um derramamento no mar. Então, na exploração de petróleo, que é uma das, que é um desses, dessas possibilidades de aplicação, né, a gente tem a caracterização da rocha geradora como uma das, uma das primeiras possibilidades. Aqui, nesse exemplo, a gente tem, tava analisando o seguinte, pra você saber as condições da geração dessa rocha, você precisa ter quantidade, qualidade e maturação térmica. Essas são as condições pra tua rocha ser efetiva. Então, tem que ter um COTE num percentual ali, como mostrado da tabela um COTE significativo, se for, pô, entre dois, quatro, acima de quatro, é maravilhoso. Se for, isso, isso se for, agora, agora me fugiu, se era pra carbonato ou pra folheio, devia ter colocado no slide. Mas, enfim, a qualidade da matéria orgânica, eu posso avaliar com a pirólise roqueval. E aí, nesse exemplo aqui, foi plotado, né, índice de hidrogênio e índice de oxigênio, né, das amostras que foram submetidos a um ensaio de pirólise roqueval. E aí, baseado na distribuição delas, a gente tem a classificação que uma estava com querogênio tipo 3, essas bolinhas azuis, né, e, então, seria um, essa amostra indica, né, que é oil gas prone, também gas prone. E o, e a, no caso, os pontinhos vermelhos já estão mostrando um comportamento já de tipo 1 de querogênio e, com os dados da pirólise de Tmax, a gente pode ter, né, a questão da maturação, que aqui tem a colinha, né, de 400 a 440 imaturo, 440 a 470, tá na janela de óleo, e acima de 470 geração de gás. E aí que a gente viu, né, que os valores, né, estão dando, né, nos primeiros estágios de maturação. Outro exemplo, que foi aquele que a gente já citou, que eu já tinha mostrado os spoilers, né, de um levantamento geoquímico na bacia do Takutu, aqui, baseado nas análises, né, foi feito tratamento estatístico, e nesses pontos aqui em rosa foram encontrados anomalias de gás, ou seja, concentração alta de, de, de gases leves, né, e, de hidrocarbonetos leves, e, na, nesses pontos laranjas aqui, nessas partes laranjas, que estão coincidindo muito com, com as anomalias de gás, foram anomalias de DNA também, que são das bactérias que degradam hidrocarbonetos, o que é de se esperar, né, e, você usa muito em geoquímica isso, uma técnica para confirmar a outra, porque tem muitas, que, muitas vezes, tem muita interpretação, então, quanto mais dados você tiver para confirmar aquilo, né, melhor. E, aqui teve umas anomalias secundárias de DNA, mas não achou, né, anomalia de gás nesses locais aqui. Então, esse tipo de, de, de anomalia, vamos supor que, eh, eu queira fazer um levantamento sísmico, agora, nessa bacia. Eh, eu vou alocar esse levantamento, eh, aqui, nessa região, que eu não encontrei nada de, que eu não encontrei nenhum indício favorável para o meu sistema petrolífero, não sei, ou aqui, onde já tem mais indícios. Essas são questões que, eu não estou dizendo que só por causa dessa resposta, você vai, eh, alocar um levantamento sísmico aqui. Não, mas aqui eu tenho um indício, né, positivo, né, você tem uma resposta positiva e que pode te motivar, porque é óbvio que você vai ter que combinar com todos os dados que você tiver, todas as informações antes de fazer, eh, antes de, de alocar, né, o teu levantamento, aqui tem uma figura sobre um estudo do, do, do Craig, que é sobre, que é uma correlação entre olhos, aí, olhos do Brasil e da África, justamente para mostrar, né, para, 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 evidenciar se há realmente similaridade entre os olhos, né, que a gente, sabe que sim, né, mas geoquimicamente foi comprovado aqui com análises geoquímica e com processamento via análise de, de cluster. então, aqui você consegue, é, associar grupos com os resultados que você tem, né, estatisticamente você, faz, você consegue organizar os teus, os teus dados em grupos com similaridades, né, e com isso, é, correlacionar até mesmo, é, é, de regiões, né, distintas, países distintos, no caso. E aqui, com relação às questões ambientais, é, uma, acho que quando a gente fala em questões ambientais, todo mundo pensa em derramamento de óleo no mar, e, isso até porque, né, dado que aconteceu recentemente, né, no Brasil, com aquele vazamento, né, de óleo no Nordeste, então, é, e em outras situações, né, é muito, eu acho que a é a principal aplicação que todo mundo pensa de geoquímica no, no meio ambiente. E, quando você se depara com uma situação dessa, você tem que imaginar tudo que pode ter acontecido. Você pode ter tido um vazamento em uma instalação de produção, ou exploração e produção offshore, pode ser, né, pode ser proveniente de um, de um poço, pode ser um acidente num poço, né, como, como a gente viu no Golfo do México, como em tantos outros lugares, pode ser vazamento de um navio petroleiro, pode ser vazamento de óleo combustível de um navio convencional, pode ser de um duto de transporte, pode ser também uma exudação natural. Então, são múltiplas as possibilidades e a geoquímica é a melhor ferramenta para você investigar isso. É melhor porque, né, eu que estou falando, vou puxar, né, para esse lado, mas é realmente a geoquímica, ela tem um papel muito importante nesse tipo de controvérsia para resolver esse tipo de questão. Então, aqui tem um exemplo de um protocolo analítico que você coleta a sua amostra de origem não determinada e após a limpeza, você no laboratório também você faz, né, alguns procedimentos para limpar a tua amostra e você tem um óleo recuperado do qual você utiliza algumas alíquotas para fazer aquelas análises que a gente falou hoje, cromatografia líquida, gasosa, razão isotópica e da cromatografia líquida você pode usar a pressão saturada para fazer uma análise de biomarcadores. Esse é um protocolo simples mas que fornece uma resposta muito boa se você tiver condição de aplicá-lo. E para identificar a origem desse óleo derramado, para identificar um poluidor, tem alguns passos que são essenciais, você precisa coletar as amostras imediatamente, quanto mais cedo for reportado e mais cedo for coletado uma situação de acidente, melhor, porque uma amostra de óleo no meio ambiente ela está sujeita à ação do intemperismo e aí você tem uma alteração muito grande das características daquela amostra e isso você tem que levar em conta, então é importante coletar imediatamente. Registrar o local onde foi encontrada a amostra, as manchas, tudo com fotografias. você também pode utilizar imagens de satélite e são também imprescindíveis à utilização, à análise de amostra de óleo de potenciais poluidores, por exemplo, as instalações, né, offshore que a gente mencionou que podem ser responsáveis pelo vazamento, elas têm que, você tem que analisar amostras do óleo dessas instalações. assim como, né, navios, dutos da região, etc. E aí, uma das primeiras questões é diferenciar se você está tendo, se você está vendo uma amostra de óleo, de petróleo, ou se você está vendo uma amostra de um derivado. Então, para entender isso, a gente voltou aqui em um cromatograma, de óleo, em que a gente tem, para ilustrar que a gente tem os cortes. Quando você vai, quando o seu óleo chega na refinaria, né, após a dessalgadora e tal, tudo você vai, a primeira unidade de processo é a destilação. Na destilação, você vai ter este corte, vamos dizer assim, né, em frações, em correntes de, que vão ser, depois, vão compor, né, os teus, os teus produtos, os teus derivados. Então, começa ali com a gasolina, querosene, diesel, esses cortes, eles são, como eles são feitos na destilação, eles seriam, é, bem específicos, né, em teorias, se a gente tivesse apenas uma destilação, mas na prática, você tem muitos outros processos na refinaria, então, às vezes, um diesel, que era para estar ali com a faixa bem definida, aqui no corte, ele acaba se alongando, porque, é, você mistura outras correntes oriundas de outros processos da tua refinaria, para compor o teu combustível final, teu produto final, porque os produtos da refinaria, eles não são especificados de acordo com a composição, eles são especificados de acordo com as características, ou seja, você vai dizer que uma gasolina está especificada, se ela tiver as características, né, definidas para cada país, no Brasil, pela ANP, né, e vai ter lá octanagem, no diesel, você vai ter antidetonante, você vai ter todos esses parâmetros definidos na tua especificação do produto, e não está ligado ali a uma composição, ah não, o diesel é daqui até aqui, é do carbono tal ou carbono tal, não é isso, a composição de combustível, a definição do teu combustível não está baseada nisso, por isso que não é tão simples quanto essa figura, mas é o ponto de partida, a gente, se você tem uma amostra que é basicamente, não tem quase nada aqui, mas tem, você tem muitos compostos aqui, ou essencialmente aqui, você já vai, já vai suspeitar que é um derivado, não parece um, um, uma amostra de óleo, mas é um trabalho de investigação mesmo. e aí eu trouxe aqui uma outra possibilidade, um outro exemplo de questões ambientais, que é algo que acontece também, que é quando o cidadão reporta que encontrou petróleo no quintal, e isso também eu interpreto a princípio como uma questão ambiental, porque não é para ninguém encontrar petróleo no quintal, a não ser que seja realmente uma exudação, enfim, mas é mais provável que seja outra coisa, então é mais provável que tenha uma relação ambiental, né, de um problema, de uma questão ambiental. Então, quais são as possibilidades? Pode ser um resíduo oleoso de uma decomposição recente, um vazamento de um derivado, vazamento de óleo, uma exudação, ou alguma outra questão, uma outra possibilidade que a gente não pensou a princípio. Então, quando nós recebemos na ANP esse tipo de situação, primeira coisa é plotar o mapa do local, identificar qual que é a bacia sedimentar, se está numa área, né, se está realmente numa bacia sedimentar, identificar se está próximo de postos, de combustíveis, de dutos, instruir o cidadão, ou proceder à coleta da amostra e realizar as análises em laboratório do material coletado. do ANP tem laboratório em Brasília e ela faz esse tipo de análise. E, uma vez definido que, né, não foi, que não era petróleo, aí resta comunicação ao órgão ambiental, né, dizendo, olha, encontramos, né, detectamos que era derivado ou que era algum problema de vazamento, né, então, quem deve ser, quem deve ser comunicado, né, para tomar as providências é o órgão ambiental daquele estado. E aqui, né, só, só para fechar, que eu acho que eu já passei bastante do horário, as interpretações geoquímicas, né, elas vão, elas vão dar muitas informações, né, que se você olhar só o cromatograma, você já vai ter muita informação do grau de degradação, de intemperismo, da natureza, do óleo, com análise de biomarcadores, daí você já vai ter informações sobre a origem, ambiente deposicional, maturação, e com a razão isotópica, como eu já tinha mencionado, é aquele numerozinho, né, por isso que dá até um pouquinho de ansiedade, né, você vai ver aquele número, né, é algo mais achativo mesmo, né, então ela, com a razão isotópica, você pode também diferenciar os diferentes óleos, né, de um, de, entre bacias diferentes, né, por exemplo, da bacia de Campos, de um óleo venezuelano. Por fim, para acabar, é, vamos falar um pouquinho sobre a base de dados geoquímicos da NP, o que que a gente tem lá, desde abril de 2018, quando foi publicado esse padrão a NP3, os dados têm que ser enviados dentro desse padrão, têm que ser enviados padronizados, porém, antes disso, a gente não tem uma base estruturada para os dados de poços, então, de abril para cá é quando a gente começa a ter a, a, quando a gente começa a ter um instrumento para cobrar de quem nos envia os dados que envie naquelas condições, antes disso, a gente não tinha o instrumento. Contudo, os levantamentos geoquímicos, a gente tem, né, o grupo 3, a gente tem uma base de dados completa, porque muitos levantamentos geoquímicos foram contratados pela NP, então, a NP acabou por desenvolver o, a prática, né, de como esses, de como esses levantamentos deveriam ser reportados, e, então, a gente conseguiu compor uma base mais completinha, né. E aí, quando a gente pensa nos dados da NP, eu acho que, especialmente, né, vocês, pessoal de universidade, pensa em como ter acesso a esses dados, né, e as instituições de pesquisa, elas têm acesso à sessão gratuita dos dados, né, mediante um cadastro dos departamentos e dos professores, e os trabalhos que forem publicados devem ser enviados à NP. Eu coloquei ali, consulte o procedimento no site da NP, não é porque eu fiquei com preguiça, é porque a gente está revisando o site, nos próximos dias o site da NP vai entrar no portal .gov.br, e, então, o Paulo de Tarso, né, que também é bastante conhecido, do pessoal da Rural, que é um geólogo da Rural, ele é o responsável por essa área, né, ele que está fazendo, né, eventuais alterações no conteúdo do site, então, eu não quis trazer uma informação para daqui a alguns dias ficar defasada, né, e, por isso, eu coloquei consulte o procedimento e acho que vai estar numa estrutura bem legal nos próximos dias, mas, isso vai continuar acontecendo, isso do acesso, do acesso gratuito aos dados, se for para fins acadêmicos, vai continuar, isso não tem nada a ver, isso é uma questão de como a informação está estruturada que vai mudar um pouquinho. E, então, você pode, né, pedir os dados da NP, ou, então, você pode fazer as próprias análises, né, nada impede dessas análises geoquímicas serem feitas nas universidades. para isso, você pode pedir o acesso à amostra, você pode pedir uma amostra de, você pode pedir uma ou várias amostras de óleo, amostra de rocha, e, plugues, né, e existe um procedimento, né, de cadastro, solicitação dos dados, e aí, a NP, ela pesquisa, se tem, né, junto às empresas que são fiéis, depositárias das amostras, porque, atualmente, a NP ainda não tem, não é, ela não está armazenando essas amostras, né, as operadoras que são responsáveis, são as fiéis depositárias, mas isso vai mudar em breve, porque a CPRM vai desempenhar esse papel em breve, numa parceria com a NP, e, após a consulta às empresas, né, no procedimento de acesso à amostra, o solicitante é informado da previsão de custos, porque os custos de disponibilização dessa amostra são repassados lá por quem está fazendo, está atuando como fiel depositário. E aí, uma vez aprovada, combinado direitinho, e é possível você obter a sua amostra, fazer a sua própria análise, ou combinar isso com os dados técnicos, enfim, é uma série de possibilidades que estão abertas, e nós lá na NP estamos disponíveis para ajudar naquilo que for possível, para que atividade, né, de pesquisa continue prosperando no Brasil. muito obrigada, aqui está o meu contato, e eu vou ver se eu consigo parar de compartilhar depois de tanto, tanta dificuldade. E aí, Bruna, muito obrigado, eu acho que o Arthur está voltando, daqui a pouquinho, você está me escutando, Bruna? Muito obrigado, a palestra foi ótima, o Arthur acho que caiu nesse momento, Laís está mandando aqui um um oi para você, a Juliana, Juliana e Zago estão agradecendo, e a gente vai dar, então, um tempinho para o pessoal fazer perguntas, Douglas, Hesky também, achou muito boa, sensacional, a palestra e tal, estão chegando aqui umas mensagens de agradecimento, o Paulo de Tarso aí, espero que você esteja bem, rapaz, e toda a tua família também, para a gente começar as perguntas para a Bruna, vamos ver se alguém, se o Vitor e a Ediane estão controlando as perguntas lá, o Arthur está... Eu passei aí do prazo, né? Não, Bruna, é um tema difícil para abordar em tão pouco tempo, essa questão da geoquímica orgânica é muita informação, realmente, mas eu acho que foi bem didático, teve informações que a gente não consegue muitas vezes passar para os estudantes em sala de aula, então, acho que foi bem interessante. E esse é um tema também que as universidades não abordam, não abordam muito na graduação, na geologia, obviamente, então, é sempre interessante que as pessoas, as pessoas, estudantes, principalmente, possam ter acesso a esse tipo de conhecimento. Então, eu vou passar aqui a apresentação, o encontro para o Arthur, que ele vai passar as perguntas, o Edijane já vai colocar as perguntas agora. Arthur. Ok, primeiro, a Edijane está botando aí uns banners para divulgar as próximas palestras e eventos, né? Edijane, se puderem tirar um pouquinho a barra de... Eu sei que vocês colocaram aí o banner para incentivar o pessoal a fazer pergunta, mas eu estou cego, então, se puder tirar... Eita, eu caí de novo. Eu faço perguntando aqui. Oi, está travando, na internet está um problema. A palestra. Essa é a palestra do dia 13. Isso, a palestra do dia 13 de junho, 19 horas, do professor Rubem Porto Júnior. Tinha uma pedra no meio do caminho, a aventura de um geólogo da Rural no caminho de Santiago de Compostela, dia 13 de junho, sábado, 19 horas, todos aqui, hein, pessoal? Nós chegamos até um pico de 110 pessoas hoje aqui na palestra da Bruna. Agora, nós estamos com 75. Tem sempre a galera que no final foge, mas tem aí os guerreiros para as perguntas. Outro merchan que a Edijane está colocando é a mesa redonda, vai ter o APG Meeting, Rio Meeting, os três chapters, o da Rural, da UERJ e da FRJ vão estar unidos para fazer algumas palestras nos dias 15, 22 e 29 de junho, se eu não me engano. Então, o primeiro evento é dia 15 de junho agora, segunda-feira, às 18 horas, vai ser a mesa redonda, né, tratando da bacia do Paraná. Como vocês podem ver aí na cartaz, tem aí o link para as inscrições gratuitas, em bit.ly barra A-P-G-R-M-1, tá? Essa mesa redonda vai ser mediada por mim, espero que a minha internet me ajude, que está difícil, senão eu não vou conseguir mediar nada desse jeito que a coisa está indo. Mas, enfim, a mesa redonda eu vou mediar e os membros da mesa redonda vão ser o glorioso professor Alan Miranda, daqui da Rural, acho que é o Leonardo Borga da UFRJ, eu estou meio cego, Adjane, e outra é a Renata Gama da UERJ, tá? Então, essa vai ser a mesa redonda do dia 15, às 18 horas, uma mesa redonda que vai ser coordenada para a gente, depois tem as outras mesas pela galera da UERJ, da UFRJ. Tem mais algum merchan aí, Adjane? É só isso. Acho que era só esse mesmo merchan da Adjane. Tem mais um, professor, desculpa a intromissão, mais um para falar sobre a nossa página do YouTube, o nosso canal. Ah, sim. É porque todas essas palestras estão subindo, elas estão sendo carregadas também no YouTube, então você não assistiu aqui agora, bom, essa palestra vai ficar no Facebook depois disponível, a própria Bruna disse que não teria problema, mas elas também estão sendo colocadas no YouTube, a Adjane está colocando aí a página do YouTube, do Chapter, não só essa palestra, mas todas as palestras que já aconteceram, a grande maioria delas, estão disponíveis também no nosso canal do YouTube, mais ou menos com uma semana depois que elas acontecem aqui no Facebook, a Adjane tem, e aí os meninos têm subido no YouTube, mas de qualquer maneira, todas as palestras que foram autorizadas pelos palestrantes a serem carregadas no YouTube também estão na fanpage, certo? Então se você não conseguiu ver aqui agora a palestra da Bruna, você vai poder ver a fanpage depois ou no YouTube que em breve a Adjane vai subir no YouTube. As palestras que os palestrantes obviamente não autorizaram por motivo de sigilo, obviamente não estão mais no Facebook desde o dia que elas foram dadas e também não subirão para o YouTube, ok, pessoal? Estou falando isso porque a galera pergunta muito isso aí nos comentários e tal, beleza? Sem mais delongas já vêm as perguntas. Tatiane Alves pergunta, boa noite Bruna, parabéns pela palestra. Gostaria de saber quais os softwares mais comuns para o estudo da geoquímica do petróleo? Oi Tatiane, obrigada pela pergunta. Eu acho que tu estás querendo saber dos softwares de interpretação, que eu mostrei em uma tela, aquele que eu mostrei era da Schlumberger, tem um outro que eu conheço, deixa eu ver se eu tenho aqui para te mostrar. Mas assim, mesmo se você, em geral, o que acontece é que os geoquímicos eles utilizam o Estatística, MATLAB, qualquer software que faça, onde você consiga fazer análises estatísticas mesmo para avaliar os dados. Isso é bastante utilizado. Eu estava em levantamento estatístico, outro dia eu estava tentando utilizar o software da Gelsoft, Oasis, deixa eu lembrar aqui o nome, que também me deram uma dica que eu poderia utilizar para levantamentos geoquímicos, que você tem em levantamento geoquímicos essa questão da distribuição geográfica dos seus pontos, você tem ali o dado georreferenciado, você tem o resultado da tua análise para associar daquele ponto especificamente, qualquer software que você consiga fazer esse tipo de link já consegue ajudar bastante. E até mesmo você pode fazer interpretações usando, montando esses mapas mesmo, se for o caso, você pode usar o QGIS para poder fazer esse tipo de plotagem. Mas eu acho que eu não vou ter aqui, mas eu posso até ver isso, ver alguns outros nomes, porque a questão é que eu não os uso. Eu só sei que existe, a gente até está querendo fazer uma cotação, mas isso fica num outro projeto que estamos desenvolvendo lá na MPP agora. Ok, próxima pergunta, meninos, pode colocar na tela. Opa, bota de novo. Douglas Hesck, como o Brasil está posicionado em relação ao mundo em geoquímica orgânica? Olha, Douglas, nós temos geoquímicos brasileiros super reconhecidos internacionalmente, na área mesmo dessas análises que eu mostrei por mais tempo, que são aquelas análises de fluidos, análises de GCMS, as análises de biomarcadores, nós temos diversos profissionais que até trabalham fora do Brasil atualmente, porque a gente sabe que a situação nos últimos tempos não estava tão propícia assim para esse tipo de profissional e eles foram capturados, vamos dizer assim, foram levados para fora do Brasil. A gente tem, por exemplo, ano passado eu fiz um curso muito bacana de olhos derramados com a professora Silvana Barbante, que está trabalhando fora do Brasil com os maiores, com um dos maiores geoquímicos do mundo também, que escreveu a Bíblia dos biomarcadores, dos biomarcadores, enfim, a gente tem uma série de profissionais bastante anomatos, e não só nessa parte da geoquímica orgânica, se a gente estender também para dados geoquímicos em geral, o meu professor João Graciano é muito renomado em análise de palinofaces, e a pesquisa no Brasil, em termos, olhando-se como pesquisa, eu acho que tem sido bem-sucedida nos últimos anos, porque a gente tem atividades, a gente tem pesquisas desenvolvidas no país que estão no mesmo patamar do que é feito lá fora, e as pesquisas aqui, você tem não só os profissionais, mas você tem os resultados que são muito significativos, e você tanto, não só na geoquímica orgânica, eu acho que isso a gente vê nos mais diversos campos de pesquisa, e realmente o Brasil está bem posicionado com relação aos profissionais de geoquímica orgânica, com relação às análises que a gente desenvolve aqui, e com relação à inovação que acontece aqui. Ok, Douglas Rodrigues, olá Bruna, boa noite, primeiramente, parabéns pela palestra, gostaria de perguntar, no caso do screening de migração dos olhos através da procura de biomarcadores, como identificar com eficácia a trajetória de migração secundária dos olhos? Existe um biomarcador mais indicado para este estudo? Com base em que parâmetros ele poderia ser escolhido? Olha, você pode, com análise de biomarcadores, você pode sim ter resultados relacionados à migração que acontece nas rotas de migração que acontece na sua bacia, sim. Mas, para isso, a análise em biomarcadores, você não tem assim, há um biomarcador que diz isso ou um biomarcador que diz aquilo. Você vai ter que olhar realmente para o teu dado, para a tua bacia, para a tua situação específica, e aí você vai ver o que procurar, porque, como, eu não sei se deu para ficar claro, o biomarcadores, a gente tem assim, uma infinidade de compostos, uma infinidade de aplicações, então, quando você tem uma aplicação objetivo definido, você vai pesquisar para aquele objetivo o que você está buscando. No caso, quando você vai pensar, eu estou procurando rotas de migração, eu quero entender essa questão melhor, como está sendo, né, essa rota dentro da minha bacia. Você precisa buscar na literatura, né, o que você tem, mais comum e mais específico para aquilo, para você ver quais são, bem localizado, né, pensar em termos de reservatórios mesmo, o que você tem de dados daqueles reservatórios ali, né, na tua bacia espalhada, e aí você vai buscar dentro daqueles dados o que você pode fazer com que você obteva analiticamente. Então, parece o, parece que eu estou tangenciando, mas, na verdade, é assim mesmo. Você precisa ver o teu conjunto de dados, você precisa buscar no teu conjunto, nas tuas análises, qual que seria ali de acordo com os dados que você tem do teu entorno, o que poderia te propiciar alguma, alguma informação mais, uma informação mais, mais, relevante, mais significativa com relação àquilo. Então, assim, a gente, eu não sei qual que é o teu caso específico, mas eu até fiquei curiosa para saber, se você depois quiser, a gente pode conversar de qual que é a bacia que você tem, o que que poderia ser feito para estudar exatamente essa migração. Ok, tem mais uma pergunta, meninos? Ana Clara Souza, Olá, Bruna, boa noite, parabéns pela apresentação. Gostaria de saber como ficou o processo de solicitação de dados e amostras durante a pandemia? Então, solicitação de amostras, eu sei que está bem parado porque eu acho que ninguém está indo buscar, ninguém está disponibilizando, como é um fluxo que envolve várias partes, eu sei que a parte de amostra está congelada e eu até recomendo que continue assim, essa parte, não vamos atrás de amostra nesse momento, não vamos nos expor. mais a parte de solicitação de dados, a gente está com, não, a gente, não só por questões da pandemia, paralelamente, a gente está com outras questões relacionadas à mão de obra e, assim, a área do Paulo de Tarso, que é justamente da disponibilização dos dados, é a que mais está sofrendo com a ausência dos colaboradores que a gente está enfrentando agora, mas que não é por conta da pandemia, mas em breve a gente vai resolver isso, então, assim, a gente não está atendendo com a carga total, a gente está nesse momento, mas não está atendendo a totalidade com a velocidade que gostaríamos e como costumamos atender. Até o colega Rafael, né, ele pode explicar para ti direitinho, que é nosso estagiário, e ele que está realmente trabalhando sem parar para tentar atender essas solicitações, mas a gente está com essa dificuldade, mas que não está relacionada à pandemia, viu? Porque a gente está de teletrabalho, tanto que é por isso que eu estou aqui em Santa Catarina hoje, né, a gente tem conseguido trabalhar à distância, e isso não, o fluxo em si não é um problema, né, a gente tem um processo eletrônico, tudo pela internet a gente consegue resolver, então, o que está limitando mesmo nesse momento o nosso trabalho é a ausência mesmo de colaboradores, né, falta de mão de obra mesmo, pelo fim do nosso contrato. É isso. Entendi. É, isso aí. Outra pergunta, Joane Borges, queria saber se tem muitos geólogos trabalhando nessa área, pois durante a palestra vi muitos conceitos de química orgânica que raramente se vê na graduação de geologia. Foi o que o professor Sérgio comentou, né, realmente, tem, tem, talvez até tu esteja perguntando, né, porque veio uma engenheira química, né, falar para vocês sobre geoquímica, né, mas uma multidisciplinar mesmo, né, não é só a parte da química, não é só química analítica e não é só geologia, é multidisciplinar mesmo. Então, você tem muitos geólogos trabalhando nessa área, sim, isso é, isso é bastante comum, assim como você vai ver muitos químicos, muitos engenheiros químicos, biólogos, nossa, a parte da, da, da biologia, né, por trás dos biomarcadores também é bem, bem pesada, bem específica, então é uma área multidisciplinar, mas, de fato, o que a gente vê na graduação de geologia é geoquímica orgânica, né, você, essa parte da, que é bem geoquímica do petróleo, né, bem específica, fica muito em currículos de pós-graduação, mas tem muitos geólogos que trabalham com isso, sim. O que eu observo, da minha observação, é que os geólogos não gostam muito de química orgânica, então ele sempre tem essa crítica, quando a gente olha o que o Sheldon tem razão ainda. Por alguma, por alguma razão, não sei, mas é isso que eu mais vejo, mas tem, e tem campo, sim, porque, é, nossa, você vê, você vê muito essa divisão, até, o geólogo, às vezes, ele está com muita dificuldade parte da química, e o químico não está entendendo no que que o geólogo vai usar aquilo, e aí, ao longo dos anos, né, com a experiência, todo mundo acaba, né, entrando ali no equilíbrio e entendendo, se entendendo, mas no começo tem essa dificuldade, sim, mas tem o geólogo. Isso que você está falando é uma grande verdade, por exemplo, aqui tem dois caras que trabalham com geoquímica, eu e o Sérgio, mas a gente, geoquímica é endógena, que é o que a gente mexe, de formação de rocha, a gente, no nosso curso, obviamente, fala da exógena, reações de temperismo e tal, mas quando chega na geoquímica orgânica, ou a gente chama, convida alguém para dar uma palestra, ou enfia seminário, artigo, menino, porque, não é, a gente tem duas mãos, todas as mãos, esquerda e direita, para isso, mas até a Bruna falando de profissionais, a gente tem uma, uma oralina, que no caso é a Erika Tavares, a Erika trabalha muito com geoquímica orgânica, mas é aquilo, se embrenhou, fez mestrado nisso, doutorado para isso, está na Petrobras, entendeu, escreveu parte daquele capítulo de geoquímica orgânica, lá naquele livro, do CPM, aquele verde, que estava para a inspecção geoquímica, junto lá com o pessoal da turma do Mário Rangel, enfim, mas assim, geralmente o pessoal acaba fazendo, trilhando esse caminho como você fez, no mestrado, doutorado, e busca, porque na própria graduação é difícil, não é tão comum você ter essa parte de armadilha química orgânica, você pode, eu sempre falo para os alunos e incentivo que, que deva fazer, que em muitos cursos de geologia química orgânica, optativa, não é obrigatória, em alguns não é assim, eu falo para fazer, ah, mas é tortura, então, sei lá, eu acho bom você fazer, faz a química orgânica, porque depois, se você quiser trabalhar com isso, vai te ajudar nos mestrados, nos doutorados, da vida, todo esse embasamento que você tiver tido da química orgânica, não espere que o professor lá vai te dar a aplicação exata na geoquímica, do petróleo, mas faça para ter o conhecimento, né, e poder usar depois, que é bem como a Bruna falou mesmo. Mais perguntas, meninas? Tem mais duas perguntas, então, vamos para elas. A Hemely, rapaz, é até difícil falar o seu nome, meu amor, Hemely Guillermond, ela fala, o perfil de biomarcadores podem ser afetados pelo ambiente deposicional, maturação, biodegradação, entre tantos outros fatores. Como interpretar uma amostra de óleo desconhecida? Oi, é Hemely, né? Vamos ver se acertei o nome. Com uma amostra desconhecida, o que você tem é uma interpretação de comparação. Você, na verdade, vai comparar aquela amostra desconhecida com a tua base de dados, e se você não tem uma base de dados estruturada, você vai comparar com dados da literatura. Então, cada óleo, como a gente fala, tem o seu fingerprint, tem o seu DNA. E cada óleo vai ter essa característica. Então, cada óleo vai ter esse perfil, vai ter o perfil de biomarcadores. biomarcadores, né? E daí, quando você olhar nesse perfil de biomarcadores, quando você for olhar biomarcadores específicos, você vai ter a informação de ambiente deposicional, biodegradação, maturação, em tudo isso, você vai ver quando você olhar especificamente aquele biomarcador. Mas, quando você tem uma amostra desconhecida, você vai estar comparando com outra. Se é isso que, essa ideia é identificar. Se eu tenho uma amostra, agora eu pensei que você pode estar perguntando se a amostra é desconhecida mesmo, como começar. Se eu não sei de onde, de que bacia que é. Se é como começar a fazer uma análise, você vai pegar aquelas razões clássicas, relação de opanos, com esteranos, você vai ver, você tem, na verdade, uma série de razões que já estão bem consolidadas que você pode dizer baseado. Olha, eu tenho uma, essa minha amostra aqui, ela é bastante biodegradada, é um óleo biodegradado, e ele tem uma característica de um óleo lacustre. É um lacustre bem biodegradado. Isso é uma conclusão que você pode chegar olhando ali no teu perfil em cada uma dessas razões biomarcadores, vamos dizer assim. Mas, se você estiver falando de uma amostra desconhecida para saber qual que é, aí é o que eu tinha falado anteriormente. Ok, meninos, podem colocar a próxima. Vitinho, Antônia Corrêa, parabéns pela apresentação, Bruna. Tem duas perguntas. Um, quais as técnicas que a NP utiliza para extração da matéria orgânica de sedimentos? Dois, quais os compostos mais estudados pela NP, dentre aromáticos, saturados, mais estudados em óleos que sofreram com alto nível de intemperismo? Seria viável estudo de compostos que não são biomarcadores, como, por exemplo, diamantoides? Sim, seria assim. Já estou querendo responder a segunda. Vamos para a primeira. A extração da matéria orgânica dos sedimentos, você diz, quando eu falo extrato de rocha, o extrato é o método Souslet, que é com extração com solvente. E você pode também ter a extração acelerada, né, mas a NP em si não faz esse tipo de análise. Lá no nosso laboratório de Brasília, a gente tem a ataque dos sedimentos, né, eu estava pensando em rocha, mas é feito essa extração com solventes. E quais são, e a gente tem extração acelerada? Quais os compostos mais estudados pela NP? E, dentre aromáticos e saturados, mais estudados e sofrer com alto nível de interferência. Seria viável estudo de compostos que não são biomark, como, por exemplo, diamantoides. Sim, eu nem falei das análises diamantoides na apresentação, porque, se não, também, eu ia me estender muito, eu acho até que eu me estendi bastante, até mais, que eu gostaria. porque, quando a gente fala, né, das análises especiais, tem muitas técnicas que podem ser utilizadas, e, no caso, os diamantoides, eles são, né, eles podem ser utilizados nesse tipo de aplicação, e, de fato, são, né, utilizados. O que, mas a gente não faz. No caso, esse vídeo. Ok. Bom, a Edjane disse que tem mais uma perguntinha feita por ela mesma, é a última. O protocolo analítico da ANP foi usado pela agência na tentativa de identificar a fonte do óleo derramado no Nordeste no ano passado? É, o protocolo analítico da ANP que eu botei de exemplo, acho que é esse que ela está se referindo, né? Então, eu acho que está causando um pouquinho de, eu acho que não fui muito clara, assim, qual que é o papel da ANP, eu acho que eu vou ter que fazer só umas observações, assim. A ANP, ela não é um laboratório de pesquisa, a ANP não é um laboratório, não é a função principal da ANP, a ANP possui um laboratório que ele tem algumas atribuições já específicas, definidas, e atua sobretudo na parte de derivados, análises de derivados, ele tem muita utilização. Mas, nós temos lá em Brasília, no nosso laboratório, análise de biomarcadores sim, com um GCMS, e análise de raw oil, né, com um GCFID. Então, naquela ocorrência que houve, né, dos óleos, foram feitas análises sim, pela ANP, durante o período, porque houve uma série de demandas, teve vários órgãos públicos que solicitaram a ANP, que mandaram amostras para a ANP e solicitaram posicionamento com relação à aquelas amostras, né, e aí os técnicos, né, nossa equipe de Brasília, que também é muito qualificada, uma equipe incrível que temos lá de químicos, fizeram, conduziram diversas análises e foram diversas mesmo, porque foi muita amostra que se recebeu, porque como foi uma situação que começou a ter amostras em vários estados diferentes, em várias praias diferentes, localmente, as comunidades tentavam, tentavam solucionar a questão. Então, você tinha lá um delegado de polícia de um município que queria resolver aquilo, mandava, amostra para não sei onde, não sei o quê, e aí você tinha uma série de demandas judiciais, inclusive, amostras vindo de tudo quanto era, de tudo quanto era a Câmara, foi um pouquinho, um pouquinho caótico até, mas a NP realmente fez essas análises, só que, lembra quando eu falei para vocês que a gente não tinha um banco de dados estruturado antes de 2018, embora a gente tenha alguns dados, então, e se a análise de identificação de óleo é uma análise basicamente comparativa, você vai comparar o desconhecido a um conhecido, você tem que ter o dado do conhecido, então, o que a NP fez muito em termos das análises foi no conjunto de amostras que recebeu, disse, ó, nesse conjunto, isso aqui é da mesma fonte, ou nesse conjunto essa amostra aqui, que você, essa amostra aqui que não tem, essa amostra X aqui, não é, não pertence a esse conjunto que eu estava analisando até agora, é uma amostra diferente, porque isso é uma coisa que acontece bastante em situação de vazamento, é um risco, né, vamos dizer assim, você pode estar com ocorrência de várias manchas, vários, você pode ter vários vazamentos, você pode ter vazamento que se propagou em vários locais, e aí, em algum momento, algum poluidor, né, oportunista, aproveita para, de repente, lavar lá os tanques do seu navio e acabar por derramar mais uma quantidade, né, de óleo junto, então, você tem uma resposta, se tudo é da mesma fonte ou se você tem fontes diferentes, também é uma resposta que ajuda bastante, e a ANP atuou mais nesse sentido, e também, na época, a gente viu muito que havia polêmica também, se seria um óleo, né, da Venezuela, e a ANP não tinha nenhuma amostra da Venezuela para poder fazer esse tipo de comparação e nem, não tinha também os dados, né, quem tinha e se pronunciou nesse sentido foi a Petrobras, né, que até foi, repercutiu bastante, né, que a Petrobras, que tem um excelente centro de análise geoquímica, é sensacional, bastante reconhecido também, no SEMPS, né, da Petrobras, tem excelentes profissionais, e tem já, estão, um grau de conhecimento, né, muito elevado, a Petrobras fez esse laudo, então, vamos dizer assim, todo mundo conhece, né, os resultados foram bastante divulgados. Ok, essa foi a última pergunta, pode tirar a pergunta da tela aí, meninos, nós estamos terminando mais um dia de palestras aqui, e enquanto a gente está terminando aí, os meninos vão subindo as mensagens de parabéns, que as pessoas estão colocando lá no Facebook, aí, algumas vão subindo aí para que a Bruna possa ver as pessoas e seus comentários, né, agradecimento pela brilhante palestra que você deu. Então, Bruna, gente, em nome do Departamento de Petrologia e Geotectônica, em nome, Rafael Valente, ele também, a gente, a gente agradecendo aí. Então, a gente, a gente, a gente, muito a sua palestra, Bruna. Eu que agradeço, foi um grande prazer mesmo, agradeço também ao, ao Rafael, né, que teve a ideia, obrigada, Rafael, nosso estagiário, e a todos vocês, né, e também, a minha chefia, né, o Cláudio Jorge, que sempre estimula a gente a fazer esse tipo de apresentação e manter esse contato com a academia, que é muito importante, né, e eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Eu dou um abraço para o Cláudio Jorge, a gente conhece ele também, eu dou um grande abraço para ele. Sérgio, quer dar as suas últimas palavras aí para Bruna? Está mútuo. Obrigado, Bruna, pela sua participação. Não, não, acho que estou, está escutando, Bruna? Eu acho que está tendo um delay. Obrigado, Bruna, foi uma apresentação muito legal, eu acho que quem assistiu a sua palestra vai ter mais chance de gostar de geoquímica orgânica do que assistindo as aulas que o Arthur e eu damos, no meio desse isofano, esse mundo da geoquímica orgânica. Muito legal mesmo, muito bom também, muito legal também ver o teu desafio, de encarar um doutorado em geologia, muito embora seja na área de geoquímica orgânica, mas deve ser um desafio muito grande para alguém que fez a graduação em engenharia química, ter que agora passar por, apesar do João Graciano ser um dos maiores conhecedores do tema, ele é teu orientador, mas é muito legal ver esse teu, como é que você está vencendo esse desafio também. Está atrasado, não é nada demais, atrasado é o nome do meio de todos os doutorandos e mestrandos, então fica tranquilo. E trabalhando com o João, fica tranquilo, porque ele não vai te abandonar, tem certeza. Então, muito obrigado a você, muito obrigado a todos que compareceram hoje no nosso encontro, esperamos contar também com a presença de todos vocês nos nossos próximos encontros, eu passo então a palavra aí ao Arthur para finalizar o nosso encontro dessa noite. Obrigado. Tá bom, pessoal, nesse momento a gente encerra aqui, bom descanso a todos, sábado o Tchep está de volta aqui com a palestra do Rubão, mas fiquem ligados nos outros eventos, tem Mesa Redonda na segunda, tem os outros trabalhos que estão sendo ideados por outros grupos de estudantes da Rural, agradeço que estiveram presente, a gente tem tido um público que não é só compor pelos alunos de graduação ou de pós-graduação da Rural, a gente tem dissidente de CPRM que aparece, pessoal de Federal do Pará, Maranhão, de tudo que é canto, geólogos, alunos de graduação, o professor Miguel Tupinambau, da UER, está aí botando a mensagem dele, boa noite também, que trabalha no Observatório Nacional, então a gente tem tido, gente, tudo que é canto, vindo como público fiel aqui, como a gente viu, teve um pico, chegou a ter um pico de 110, agora temos 43 pessoas, a Angélica Scherman, professora da Rural também, agradecendo, então tem bastante gente, tem sido muito bom, uma oportunidade legal também da gente estar, mesmo à distância, se congraçando, se integrando e compartilhando conhecimento, e você deu para a gente, foi uma bela aula, Bruno, a gente te agradece muito, tá? Então nesse momento aí, Dijane e os meninos, vão encerrar a transmissão, a gente continua aqui na nossa fofoca depois, rápida, mas vocês que estão no Facebook aí, pararão de nos ver falar, tá? Pode encerrar aí, Dijane. Um abraço. Um. Um.